Segureiro aqui pra violina e tal Pera aí, deixa eu amarrar meu caderno Tu vai queimado, nem treinando Segura aqui Segura aqui Só deixou sem vocalista Vai rolar essa oração hoje Vai rolar o quê? Vai rolar a oração hoje Lago, você tá viciado, né velho? Como é que vocês aguentam? Não, esse é dele Eu como Representante religioso De Recife, vou agora conhecer A Igreja da Matriz Uma igreja construída no estilo góstico Vem comigo, faz Mago? O povo doidão aqui, velho Vai, Jesus, Jesus te castiga Vem comigo Mago é povo góstico também, velho Góstico, né? Detalhe pra escadaria Escadaria góstico, cara Góstico góstico Já é isso daqui na moto? Tem uma hora aqui E aí, Jonathan, e agora? Vamos entrar, né? Tô fumando mesmo É, não, depois a gente faz esse take Tchau 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 Tchau